Eu muito me alegro na história de Cristo E sigo meu caminho, olhando para isto Esta igreja que é lavada pelo sangue de Jesus Purificada pela gloriosa luz Brilha mais que as estrelas quando estão em seu fulgor E é aqui a Santa Casa do Senhor Ele transforma o homem Tem nova pessoa e a sua palavra é pura, santa e boa E o nome de Jesus é poderoso e fiel E ao crente mostra o caminho para o céu O inimigo não tem poder Contra o sangue de Jesus E este sangue é a verdade que vem da cruz E este sangue é a verdade que vem da cruz E aí